O evento, que aconteceu nos dias 10 e 11 de abril, trouxe como tema o futuro da democracia. O editorial Jota esteve presente, realizando uma amostra de opinião com o público. 105 pessoas responderam as perguntas. Foi questionado em quem votariam caso a eleição presidencial fosse hoje, e João Doria foi favorito, com 80% dos votos. Atrás dele apareceu Lula, com 6,7%, seguido de Jair Bolsonaro, com 4,8%. Aécio Neves ficou com 2,9% e Michel Temer, com 1% da preferência. Doria também liderou o índice, quando a pergunta foi quem teria mais chance de vencer a disputa. 71,4% dos entrevistados acreditam que o atual prefeito de São Paulo venceria a eleição. Lula ficou em segundo lugar, com 19%. Bolsonaro, com 5,7%, Michel Temer, com 2,9% e Aécio, com 1%. Quando questionaram se o Brasil melhorou após o impeachment, 69,6% das pessoas responderam que sim, 26,6% não concordaram e 3,8% não souberam opinar.